Olá, bem-vindo ao canal do Carçug, eu sou a Cláudia Carçug, estou ao lado do Pedro Costa, meu amigo aqui da Stradale e hoje nós vamos falar sobre o RS4. Antes disso, se você gosta de carro e é fã como eu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curte, compartilhe e deixe perguntas, ok? Pedro, vamos lá, muito obrigada de novo pela sua ajuda. Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma máquina, esse carro que está sendo um precursor, já está levando muita fama na Audi, essa linha de Vagon com muita potência, o RS6 foi um carro que teve muito sucesso, que é um acima desse, já finalizou, eles já pararam de fabricar o modelo antigo, já estão com o modelo novo, provavelmente vão vir para o final do ano que vem, algo do gênero, já lançou lá fora. Inclusive é elétrico, né, Pedro? A nova série parece que está vindo com elevação, né? Vai ter alguma coisa híbrida aí que vai dar um plus na performance. Mas foi muito, é muito bem falado esse carro, a RS4 é uma linha um pouquinho menor do que a RS6, está fazendo muito sucesso no Brasil, já vendeu bastante, ele acompanha os mesmos 450 cavalos que tinham na geração anterior, porém no motor turbo. Ou seja, logo lá atrás, quando lançaram o RS4, já era o motor 2.8 biturbo, aí eles foram para o motor aspirado e agora voltaram para o motor turbo, é a mesma potência, óbvio que o motor turbo acaba perdendo muito menos potência do motor para a roda, então ele tem mais eficiência, ele tem mais performance e tem um nível de torque, estamos falando em quase 15 quilos de torque a mais do que a geração anterior, também um benefício que o turbo e o motor biturbo, ele consegue transmitir, também com câmbio de dupla embreagem, então... Oito macho, se não me engano, esse. Sim, é um carro muito forte, ele tem muita tração, a tração 4 da Audi é uma tração muito famosa e tem sido opção, normalmente quando você fala, ah, um carro que é um station wagon, normalmente o pessoal fala, ah, é um carro de família e tal, não, isso perdeu um pouco, a Audi conseguiu perder um pouco essa tradição, vamos dizer assim, porque hoje você vê jovens que não tem filho, que não tem família, optando por um carro desse, pela atratividade, pela potência e pelo design, obviamente, que é um carro que eles acertaram muito a mão. Você como piloto, só te interrompendo um pouco, como é que você vê a mudança do sedã esportivo para uma wagon esportiva? É, eu vejo que eles estão conseguindo traduzir cada vez mais eficiência nos motores, nas carrocerias e antes, para você ter um carro esportivo, você precisava daquele carro muito aliviado de peso, um carro muito pequeno para ter uma tangência melhor, etc e tal, e aí os carros foram evoluindo, tração, câmbio, potência e hoje você consegue ter uma station wagon fazendo aí num traçado quase que o mesmo tempo do que um carro esportivo compacto, vamos dizer assim. Esse, inclusive, com velocidade limitada, 280, né? Quer dizer, o potencial dele é muito maior. Você aqui na oficina, vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho dessa loja maravilhosa, vocês mexem nisso para quem quer correr, né? Sim. Conta um pouquinho aí do dia de vocês. É a pimentinha que a gente fala, né? Aqui na Estradale a gente tem o serviço de preparação, a gente já fez 4 ou 5 carros iguais a esse no estágio 2 que a gente fala, que aí a gente mexe na reprogramação, tira esse limitador, aumenta vários parâmetros do motor, então pico de injeção, pressão na turbina, a gente consegue otimizar e fazer gerar até 80, 90 cavalos na roda a mais. E isso, a velocidade final representa quanto? Aí depende muito, aqui a gente não faz o teste de velocidade final, mas com certeza é o carro que passa aí de 300. E aí depende da máquina que vai na frente do volante também, né? Exatamente. Da habilidade, né? Então a gente consegue aumentar a potência, torque e horsepower com reprogramação, os downpipes, então a gente tira os catalisadores originais e faz a inclusão do downpipe, que é o full inox, uma peça full inox e o filtro esportivo. Ok, legal. Você já correu com esse carro? Esse carro eu já andei na rua, gostei muito, já gostava muito da RS6 e agora eles estão com essa plataforma nova ainda mais legal. Você não sente que você está na perua, essa é a sensação. É a grande pegada dele, eu acho, né? Então, e o barulho, o cockpit é muito bacana, a gente vai mostrar daqui a pouco, ele é inteiro em carbono, em alcântara, são coisas que a gente pede, né? Quem está no meio adora isso e eles encheram de opcional. E os modos de condução também, né? Ele tem, a gente vai mostrar já já, ele tem acho que três modos de condução, né? O esporte, o confort, o dinâmico e o dinâmico e tem um personalizado. E o individual, né? O individual você pode personalizar o teu modo de condução de acordo com você achar mais atrativo, tem gente que gosta de uma direção mais dura, tem gente que gosta de um negócio mais leve, mais entregando, mais potência. Então, tudo isso você pode configurar nessa nova RS4. Ok. A gente vai pegar esse carro de novo, Audi, o dia que a Audi oferecer novamente, para fazer uma avaliação com o Pedro na rua e na estrada. E aí a gente vai poder falar um pouquinho melhor andando com ele. Agora, vamos mostrar um pouquinho lá dentro como é que se comporta esse carro. Vamos lá. Estamos aqui no RS4, como eu falei, é um carro muito bem acabado, você tem aqui o interno todo em carbono, em alcântara, as costuras contrastantes, seja aqui no volante, como no lateral da porta. Ele tem esse novo tecnologia da Audi, que você pode tanto mexer aqui no painel, quanto aqui no console. Então, se você quer mexer mais no GPS, você deixa nessa visão que você vai ter aqui o RPM e a velocidade, mas se você quiser ter mais acesso à performance, etc. e tal, ele já joga para frente a visão única, que é muito bacana. Tem aqui os modos de condução, que você pode trocar, seja pelo Select Drive aqui no painel, no console, você pode mudar por aqui, ou mesmo pelo joystick que a gente fala. Então, ele dá muita opção para você mudar as configurações do carro. Aqui a gente está equipado com som também Bang & Lufsen, que é um dos melhores que tem, é um dos meus favoritos. Reproduzem uma sonoridade absurda. E aqui a gente vai mostrar para você, como a gente falou, os quatro modos de condução. Então, você tem o modo Comfort, que ele fica no modo mais macio, bem urbano, uma condição bem urbana. Você tem o Auto, que já é um pouquinho mais agressivo, a condução ele já enrigidece um pouquinho mais a performance do carro. E o Dynamic, que aí ele muda o som do carro. Agora dá até para ouvir aí atrás que ele sobe um pouco o giro. A direção fica mais dura, ele fica numa condição mais pista. Então, o barulho já muda bastante. Quem está do lado consegue ouvir, sem dúvida nenhuma, que o carro já está no Dynamic. E o Comfort vira um carro alemão tradicional. A Audi sabe fazer muito bem isso. Eles prezaram muito para essa ergonomia entre performance e conforto. E esse carro reproduz, desde o começo, as raízes da marca. Muito bacana. Então, aqui no seletor do modo de condução, a gente tem aquele modo individual que a gente falou, que é o modo que você consegue personalizar a condução de acordo com a sua escolha. Clicando aqui, são todos os parâmetros que a gente consegue mudar. Então, o motor, a gente está no modo Dynamic, então ele está no modo com mais performance. A suspensão está no modo Comfort, poderia estar no Dynamic também. A direção também está no Dynamic, então ela está um pouco mais dura. O diferencial também está no modo mais esportivo. O som do motor, então a gente poderia colocar aqui no Comfort e ele fecha a válvula de escapamento. Até suavizou mais, você perde um pouco o barulho. Então, isso tudo são parâmetros que você pode mudar de acordo com o seu jeito e isso fica salvo no carro. É muito bacana, cada piloto pode escolher a melhor forma. Pedro, e uma das características do carro esportivo é o pneu de perfil baixo e a roda maior, é isso? Sim. Isso aqui a gente tem um Aro 20, são quatro rodas Aro 20, a tala é igual. Usam aqui quatro pneus 275 3020 da Michelin, o Pilot Supersport. É um pneu muito bacana, é um pneu que vem em equipamento original de Ferrari, Lamborghini e é próprio para esses carros de alta performance. Então, ele consegue ter uma performance muito boa em chuva, condição de molhado, que é muito importante você conseguir conduzir o carro no molhado, mas também tem uma performance no seco. E essa tecnologia da Michelin consegue ir à frente de qualquer marca em termos de performance. Isso, para quem conhece o Carçu, que está acostumado, ele sempre fala que o pneu Michelin é o preferido dele. O único ponto de contato do carro com o chão é o pneu e que tem que tomar muito cuidado na escolha do pneu. A gente tem um vídeo no YouTube mostrando frenagem com pneus Michelin, então a gente vai colocar o link aqui, vocês podem dar uma olhada lá. Eu fui para o campo de provas da Michelin lá na França, em Clermont-Fernand, a sede deles, e é muito bacana os estudos que eles fazem para conseguir um produto, todos os tipos de teste em neve, teste no molhado, teste no seco, teste performance, teste no pneu, no último milímetro da vida útil dele e é incrível os índices que eles alcançam, é muito impressionante. As pessoas aqui no Brasil têm uma mania, uma certa mania de falar que custa mais caro, mas tem por que custar mais caro? O custo, precisa analisar o custo-benefício do pneu. E não é nem que é mais caro, às vezes criou-se esse mito do pneu Michelin a ser mais caro, o que não é. Eu trabalho com o pneu já há muito tempo, não é uma verdade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, por saberem que é um pneu muito bom, outros servendedores acabavam subindo o preço, mas a base de preço dele é muito equivalente aos competidores. A Estradale é a flagship da Michelin aqui no Brasil, a loja modelo. Sim. Então, toda a gama de pneu que vocês precisarem a gente tem aqui para esse tipo de carro. Legal. Você que é ligado em corrida ou gosta de preparar seu carro ou simplesmente quer segurança, saiba que o pneu Michelin tem aqui na Estradale. É isso aí. E, para finalizar, eu só queria falar dessa pinça de freio, que ela é um opcional, quando em cerâmica, ela cresce R$ 45 mil no preço do carro, que esse carro nessa cor, R$ 547 mil. Pedro, muito obrigada de novo pela ajuda, você dá um help enorme pelo jeito que dá para esses carros. Imagina, mas vocês são de casa. E até a próxima. Vocês são de casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.